Música Desde que erviam e não comecei a te andar Baby era só boa Que me está desejando Mas vou dizer que já vou cantar E nem vou que creio olhar Amor nunca compreender Mas vou saber quem está amando E nem vou pensar em mim Hoje não, amanhã não Mas bebo já que me Baby você sabe quem está amando Por isso está me aflava Eu te amava, eu te amava, eu te amava Eu te amava, eu te amava Eu te amava, eu te amava Desde que erviam e não comecei a te andar Baby era só boa Que me está desejando Mas vou dizer que já vou cantar E nem vou que creio olhar Amor nunca compreender Mas vou saber quem está amando E nem vou que pensar em mim Hoje não, amanhã não E nem vou que creio��에 não comecei a te andar Sobre o tempo Deus te amava Ele te amava E nem o tempo Por isso está me aflava Eu te amava Eu te amava Amor Amor Estou magoado Coração quebrado Yeah O primeiro vez que eu vejo naquele instante A bonha adiante Um chinte, um amor radiante, sem cura E que é o amor que é dura Costa estrada com o meu coração Magoado quebrado Mabou sabe quem está mavabou E nem vou cá pensar Na minha dor não Manhã não A bebo olhar que me Mabou sabe quem está mavabou Por isso estava flávio Te amamos sim Mas aquele dia Que me ajude pela primeira vez Mabou sabe quem está mavabou Por isso estava flávio Te amamos sim Mas aquele dia Que me ajude pela primeira vez Oh